Então, na verdade eu treinei com tudo, com o MMA como um todo, mas a ideia era cozinhar em pé mesmo, era manter a distância, a gente sabia que ele aplicava só golpe duro, então a ideia era boxear, andar, caminhar, pegar ele com o chute esquerdo que eu peguei algumas vezes, e ficar ali. Se ele desse uma brecha, eu consegui colocar ele pra baixo, não ia me desgastar tentando colocar ele pra baixo. E funcionou, deu certo, até conseguir balançar algumas vezes, mas acabou que não caiu. Apesar de ter sido três rounds, pô, no treino a gente faz cinco, faz seis rounds, e eu vi, eu tentei jogar no ritmo de treino, lógico, pegando pra matar, vamos dizer assim, mas eu me machuquei, tô 100%, tô zerado, e fui um pouco conservador na luta, acho que talvez tenha sido isso que levou os três rounds, mas eu tô feliz com o resultado. Pô, o projeto eu quero lutar o mais breve possível. Eu tô sentindo, eu senti um pouco o ritmo, então eu sei que quanto mais eu lutar, mais rápido, menos eu vou sentir, mais rápido eu vou lutar com tudo. Isso vai me motivar mais e mais pra treinar e chegar e dar um show pra vocês. Cara, porque eu não quero escolher, eu quero qualquer um que eles mandarem. Aí se eu ganhar, da forma como eu quero ganhar, que eu pretendo ganhar, aí eu vou dar nome, assim, que aí eu quero subir e subir, alavancar na carreira, na categoria. Domingo que vem eu tenho luta contra o macaco, é, vou fazer a superluta do Troféu Brasil ADCC, então tem uma semaninha aí, é um dia, dois dias pra descansar, fazer uns três treininhos e ir pra lá brincar de novo. Pô, no ritmo eu tô, no gás eu tô, então o jiu-jitsu a gente sabe, é chegar lá e divertir, cara. Isso vende, cara, é isso vende. A rivalidade, assim como pessoa, de olhar, pô, eu cumprimento ele em todo lugar que eu vejo ele, ele me cumprimenta, as equipes se cumprimentam, se ficam no mesmo ambiente tranquilamente, mas essa rivalidade ainda vende. Então vamos aproveitar que ela vende e vamos fazer um show pra galera.